Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui para mais um dia de leitura diária da Palavra de Deus. Você que está fazendo parte desse desafio, está se dedicando, que bom. Fico feliz, como eu sempre falo, pela sua participação, por você estar dedicando-se a Deus. Hoje isso é muito importante, você está tendo aí um tempo, abriu a mão de alguma coisa que você poderia fazer, mas você está na sua manhã, ou tarde, ou noite, lendo a Palavra de Deus. Nossa, isso é muito honroso, que Deus te abençoe. E você que está chegando aqui, caiu de paraquedas, é novo, também faço convite de você participar desse desafio, e vai ser muito enriquecedor para a sua vida. Então você comece hoje, como eu sempre falo aqui, acesse, você também que está chegando pela primeira vez, a playlist Cristão Góspel, aqui do canal, para você repor as leituras perdidas ou atrasadas. Eu comecei no dia 1º de janeiro, muitos começaram juntos comigo, mas outros começaram uma semana, um mês, dois meses, três meses depois. Mas isso não importa, está nesse dia, mas você pode acompanhar também e repor lá na playlist Cristão Góspel, está tudo organizadinho, está legal? E também se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro dos novos vídeos. Bem, vamos lá, nós já adiantamos a leitura, também faz parte do dia de hoje, eu peço para adiantar, para não ficar o vídeo muito longo, para você que está chegando agora. Nós já adiantamos o livro de Euséias, capítulo 10, do versículo 1, ao capítulo 14, até o versículo 9, Salmos, capítulo 127, do versículo 1 ao 5, e Provérbios, capítulo 29, do versículo 15 ao 17. E ficamos de ler aqui onde eu começo, Judas, capítulo 1, do versículo 1 ao 25. Acompanhe aí na sua Bíblia, tá? E no meio da leitura, vou também pedir para você ler, para que o vídeo fique bem interativo e participativo. Bem, vamos lá, o título. Prefácio e Saudação. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Contra os ímpios de falsos mestres, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não o creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como o Sodômico morre e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o Orcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, O Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para a outra parte. São como árvores, murchas e frutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas gerrantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes, profetizou também Enoque o sétimo depois de Adão, dizendo Escrevendo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembravam das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpios concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Exortação e doxologia final Bem, do versículo 20 ao 25, vamos fazer uma leitura bem participativa? Eu lerei os pares e você lerá os ímpios. Vamos lá, o 20 Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, você... E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Amém. Muito obrigada pela sua participação. Finalizamos aqui mais um dia. Espero por você amanhã. Mas antes, anote o que vai ser lido para adiantar o vídeo de amanhã. O livro de Joel, capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 3, até o versículo 21. E Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Se não deu aí para anotar, é só voltar um pouquinho o vídeo. E leremos juntos o livro de Salmos, capítulo 128, do versículo 1 ao 6. E Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Te vejo amanhã, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário aqui embaixo, alguma pergunta, ideia ou sugestão para os próximos vídeos e um like. Ok? Um beijo, fiquem todos com Deus e tchau!